Quem é ele Quem é ele Que está sentado sobre o globo da terra Que estende o céu como cortina E a desenrola como tenda para nela habitar Ele é Deus Que nunca precisou de nem um Deus pra lhe ensinar Sua presença em um só tempo e sai em todo lugar Anda no vento, caminha no mar Ele faz Um grande exército de estrelas se formar E chama cada uma delas pelo nome É absoluto Não se pode comparar Deus glorioso, exaltado Punho de aço Quebra as cadeias Faz forte quem é fraco e está sem vigor A sua glória se manifestará aqui Sua presença estremece Faz tudo sacudir A sua face ninguém consegue ver É muita grandeza É muito poder Espere nele que ele te fará Com asas de águia nas alturas voará Sobre o mar Sobre o mar Sobre os montes Sobre o vale Sobre montanhas Sobre o vento Sobre tempestade Ele é Deus O dono de tudo O dono do mundo Incomparável Ele é Deus Que nunca precisou De nenhum Deus pra lhe ensinar Sua presença em um só tempo Está em todo lugar, anda no vento, caminha no mar Ele faz um grande exército de estrelas se formar E chama cada uma delas pelo nome É absoluto, não se pode soparar Deus glorioso, exaltado, punho de ar Quebra as cadeias, faz morte quem é fraco e é só sem vigor Sua glória se manifestará aqui Sua presença estremece, faz tudo sacudir A sua parte ninguém consegue ver É muita grandeza, é muito poder Espere nele que ele te fará Com asas de águia nas alturas voará Sobre o mar, sobre os montes Sobre o vale, sobre montanha Sobre o céu, sobre tempestade Ele é Deus, Ele é Deus O dono de tudo O dono do mundo Incomparável Deus glorioso, exaltado, punho de ar Quebra as cadeias, faz morte quem é fraco e é só sem vigor A sua glória se manifestará aqui Sua presença estremece, faz tudo sacudir A sua parte ninguém consegue ver É muita grandeza, é muito poder Espere nele que ele te fará Com asas de águia nas alturas voará Com asas de águia nas alturas voará Com asas de águia nas alturas voará Com asas de águia nas alturas voará